Você sonhou que era o Homem-Aranha? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com super-heróis. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Sonhei essa noite que era o Homem-Aranha e o Venom estava me perseguindo. Porém ele não conseguia me pegar e eu ria debochando dele. Era como se eu estivesse me divertindo com a perseguição. É um sonho muito positivo. Alegre-se e agradeça de coração porque você imprimiu na sua psique um formato ideal para o enfrentamento dos desafios. Com certeza você está sabendo lidar muito bem com a imaginação, com o pensamento, com a falácia também. Porque o pensamento do ser humano é magnético. A imaginação cria uma realidade que mais cedo ou mais tarde vem para a vida desperta. E a falácia transmuta eventos. Jesus Cristo falou nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da sua boca. E a falácia mental não é menos poderosa. E você pode estar se conduzindo muito bem, principalmente no tangente a estes poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Pensamento, imaginação e falácia. Você está rindo. Isso pode representar que você está no enfrentamento, mas está tendo ali resultados conflitantes. Mas também pode representar a sua sobrepujância. Pode representar que o seu estado vibracional alto, a sua autoestima está fazendo toda a diferença para que você não venha a ser subjugado pelas negatividades do entorno. Que você não venha a sucumbir no oceano de problemas que o planeta Terra, que a terceira dimensão representa. Quando nós temos alta vibração, os seres negativos não têm acesso ao nosso pavilhão mental. É isso que acontece com você. Você leva a sua vibração astral e fica protegido. É por isso que o Venom não conseguia fazer mal para você e você se ria da situação. Você está se satisfazendo. Você está salvando a si mesmo. Com certeza, o riso, ele é um enunciado de boas notícias e certeza de superação para os obstáculos que você enfrenta. Aqui embaixo, ressonam as frequências negativas. Feitiço, praga, miséria, toda coisa negativa. Essas frequências nunca passam dessa altura porque elas são originalmente baixas. Quando o ser humano vibra aqui em cima, ele vibra ileso. Ele não corre o risco de ter o seu pavilhão mental invadido por terceiros, terceiros negativos. É quando a vibração astral do ser humano baixa aqui, que entra em fase com as frequências negativas, ressonando com tudo que não é bom. Como é que você pode ter a sua vibração astral baixada? Quando você é generoso ou altruísta, quando você ama segundo o preceito cristão, e quando você tem gratidão o tempo todo, você automaticamente cria pra si uma hora protetiva. E nenhum ser negativo pode esculhambar a sua vida. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem pro meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem pra todos, indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso, só pra um, ou só pra mim, ou só pra um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado, como um cavalo de corrida pra vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo definitivamente no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, provei que você e vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.